Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like para ficar sabendo dos nossos próximos vídeos. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 200 menos 3 vezes 60 mais 8. Bom, talvez você queira fazer 200 menos 3, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, 200 eu vou apenas repetir. Agora, 3 vezes 60 é 180. E o restante eu vou apenas repetir. Agora, observe que 200 menos 180 é igual a 20. Finalmente, 20 mais 8 dali resulta em 28. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto